Carlos, fala que tu tá com erro no Fifa? Sim. Porque ele é easy. Só abrir a origem como administrador. E eu fiz, mano. Hum, é. Ué, eu fiz. Contra aqui. Deu certo. É, não, é o meu. O seu tempo, viu, Liminha? Eu dei algum B.O. feio, viu, BT. Nome do mundo do quintal. Do mundo do quintal? Que da hora. Tá carregando aí? Sim. Ai, vai começar, velho. Vai começar. Esperando outros jogadores. Ó. Esse aqui, acho que sou eu. Esse é o BT. Esse é o Laux. Esse, ó, o BT já conectou. Caramba, o BT tá com PC mais rápido. Ele já deu o Ready. Tá faltando de mim, Laux. Tá, se você não gostar do jogo, dá ele pra mim. Meu, tá carregado. Mas é no Xbox, né? É no Xbox. No Xbox, não. É no PC. É no PC Game Pass lá, velho. No Game Pass, ele é incluso. Esse jogo dá susto? Mano, eu acho que não, velho. Esse jogo, ele... Quem tem medo de aranha, pode ter um pouco de problema, velho. O PC do Limas passando mal, né? Esse aqui eu já tô no jogo. Ué, eu tô esperando por outros jogadores aqui. Aqui tá esperando por outros jogadores. Eu tô ouvindo um... Aqui tá esperando por outros jogadores. Eu tô escutando barulhinho. Eu tô escutando barulhinho. Você tá onde, Laux? Eu tô numa maleta junto com vocês aqui. Tô olhando pra vocês. Nossa, velho. Ovelhado, Gaules e Felipe T. Então espera. Deixa eu ver. Ué, tá esperando. Nossa, que loot bom, velho. Zoeira. Ué, tá esperando. O que que tá acontecendo? Esperando por outros jogadores. Esperando por outros jogadores. Caramba. Cadê o BT? É, já era pra ter dado, velho. Será que... Ih, o BT caiu. Ah, eu tô aqui. Ah. Ué. Aquilo lá que você falou que loot bom, você não falou nada. É. Caiu. O jogo é bonito, hein, velho. Fecha? Será? E abre de novo? Abre de novo! Foi, começou. Foi, foi. É aí, ó. Ah, que saudades, ó. Ah, que saudades, ó. Ó. Agora, uma palavra do nosso sponsor. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Rocolo, colocou a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now, to other news. In the business world, prominent practical technology signed a few years ago. Alright, Ampa. Eita. Meu amigo. Caraca, quintal sujo, né? Caramba, velho. Olha isso aqui. Quem tá na maleta? Caramba, que gutinha. Nossa, essa maletinha, ó. Caramba. Parece que você realmente entrou nisso esta vez. Mas onde no mundo você está? Max, você está aqui também. Parece que é isso. Mas onde está aqui, Pete? Vamos olhar. Olha, tem a gente, os mínimos. Olha aí, velho. A gente foi meio que injetado, né? Caramba, a gente tá, tipo... A gente tava recebendo esse líquido aqui. Quando o líquido acabou, a gente... Porra, experimente. Ode o chat pra digitar a mensagem. Olha, dá pra ver a terceira pessoa. Como que é a terceira pessoa? O de uretra. Essa terceira pessoa aqui já dá a gude melhor, ó. Cara, que jogo bonito, velho. Eu não vou avançar sem vocês, não, velho. Shift corre, velho. Tô, tô agitando a sense, velho. A terceira pessoa é o rolê, ó. Ó, tem fome e sede. Ir pra casa. Mano, eu vou apagar nesse jogo todas as formigas que eu já coloquei fogo na vida, mano. Teclado, aqui. Vai dar bom, porque a gente não sabe, né? Tem que atirar, tem que... Hum, é esse aqui. Só ajeitar aqui, ó. A exibição. Ué, teclado. É 9%. 9% tá bom. Vou botar. Caramba, vamos avançar? Vamos. É tanto. Ó, descobriu bola de beisebol. Ué, como é que... Ah, bola de beisebol. Tem água aqui, ó. Cortar, ó. Caramba. Ah, requer uma ferramenta. Mas pode beber isso? Ó a formiga aí, ó a formiga. Cadê? Bate nela, BT, você tá com pedra. Você tá com pedra. Vai, BT. Beleza, BT. Beleza, BT. Beleza, BT. Ué, ela foi embora, ela correu. Pega ela, BT. Não, agora eu vou ter que cobrar. Ela me deixou na bad aqui. Mano, se ela chamar as provas, a gente tá ferrado, hein, velho. Eu vou no soco. Cobre ela. Essa é uma carne de furo, é uma beleza. Vai, BT. Toma. Toma. Eu acho que eu pensei que eu ia ter. Vai, BT. Você pegou? Pega ela, pega ela, BT. Beleza, BT. Matei, porra. Pô, fino, hein, BT. Ó a Joaninha lá do outro lado. Não, Limeia, me dá aí, aí tu lutéio, o negócio que eu comeu, mano. Ué. Tom, peraí. Pô, achando esses cogumelos, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não devolve, não devolve. Tem TK, tem TK. O que é, porra? O que é, porra? Agora você tirou metade da vida, agora que eu me devolvo mesmo. Nossa, bateu. Não, vocês dois estão de brincadeira, cara. Vocês estavam morando junto aí até ontem. Ué. Animosidades. Beleza, cuidado, viu, que a formiga tirou metade do meu life, velho. E quanto você tirou do BT, do Limeia, Beto? Isso aí, dei três talagadas, pra ficar ligeiro. Metade da vida aqui também. Mano, não tá igual, não tá igual. Você achou o taco de beisebol? Não, a bola de beisebol aqui, ó. Dá pra entrar nela, velho. Ô, Limeia, tá com a pedra aí? Tem outra formiga aqui, vamos dar uma talagada nela. Ah, agora vai lá, tô começando a minha vida, pô. Tem fibra de planta que dá pra pegar também? Peguei. Agora é o seguinte, galera. Como é que é o... Toma, Marcos. Como é que veio a inventar aqui, ó. Ai, 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 ai. Tô pegando só. Cara, é tab normalmente, né, inventário. Tem inventário todo junto, tab. Tô aqui, tô aqui. Ó, tem aquele rolê ali em cima. Ó, tem um mapa, ó, agude. Vira o mapa? É meio estranho de mexer. É M, é M. É. Caraca, é muito grande. Mas o que a gente tem que fazer? Ó, encontre alguma comida, encontre água, explora o seu arredor e localiza a fonte do sinal, ó. Tá na esquerda, ó. Ó, pra sobreviver, tem que encontrar água. Ah, naquela exclamação? Não, lá em cima, é. Na exclamação, pra mim, tá aparecendo isso. Pra vocês não terem? Não, não, tem uma aqui, ó, na nossa frente, que é uma casa, ó. Estação de campo, ó. Ah, que verdade. Opa. Caralho, achei um martelo aqui dentro. Mano, deu um pedido. Aqui é a fonte de sinal. Aqui é a fonte de sinal. Ah, você analisa os itens, ó. Ah, você analisa os itens, ó. Ah, ah, mano, você pega o item e coloca aqui pra descobrir o que dá pra fazer com ele. Ah, que good. Tá sem energia, velho. Ó, a gente, vamos ver se tem algum cabo que dê pra gente trazer energia pra ela, tá ligado? Ih, mano, mas tem carga esse analisador. Ó, novas ideias. Flecha, chapéu, ácaro, pelo de gelo. Tá aparecendo novas ideias ali. Ó, vou fazer... Aí, vou fazer corda. Ó, Lauks analisou raminho, ó. Raminho espinhoso. Como é que a gente faz? Corda de fibra. Tem que analisar, velho. Mas como é que você fez pra... Viu pra analisar? Nossa, ó, da tab, vai criar pra vocês verem. Ó, você vem nessa máquina que tem um robôzinho, braço de robô, e vai ter o analisador de recursos. Só que ele tem uma bateria que tá agora recarregando. Tá na metade agora. Raminho espinhoso. Aí eu coloquei os itens lá. Espinhoso, armado, ponto. Tá tudo sem energia aqui agora. Rolês de corda zero. Como é que capta energia? Peraí. Rolpa, corpo, chapéu. Ah, o C também abre o mesmo rolê do inventário. Corda de fibra. Mas como é que eu... Ah, criar espaço. Ah, é assim, tudo que você analisa, ele mostra o que dá pra fazer com isso. Ó, analisando. Ó, tá dizendo pra colocar a pedra, ó. No negócio. Acho que vai dar negócio igual. Mas onde que você analisa depois que você botou o item? É aí. Você aperta espaço, que é a opção analisar. Ele não tem. Não, mas acho que tá sem eletricidade, Gal. E como é que põe a eletricidade? Do lado direito do analisador não tem uma barriga. Ah, ele tá subindo, né? Tá subindo, é. Eu vou analisar a pedra. Ó, tem um tatu... Um besouro aqui. Eu tentei bater no besouro, mas ele corre. Ah, não, nem vou treitar com ele. Vai aqui, né? Ué? Ó, eu peguei aqui uns cogumelozinhos, hein? Ó, analisei a pedra. Tá analisando. Analisado. Lança de pedra e machedo de pedra aí, ó. Opa! Tá vendo? Cadê? Dá pra fazer um poncho, velho. Martelo de pedita, capôs. Beleza. Ó, então... A gente vem em tab, criar. Vamos ver o martelo, lancita de pedra, espinho, martelo de pedra. São raminho, pedra... Tô com o BT aqui. Beleza. Ó, criei um martelo. Eu criei um martelo. Aí? Do nada? É. Mas você tinha madeira? Não. Você precisava de ramita, uma corda e uma pedra, saca? E como que você fez a corda, Gal? No criar. Alguém já tinha estudado a corda. Hum. Achei cogumelão, guys. Ué, o machado não dá pra cortar? O machado de pedra não dá pra cortar o negócio? Mano, achei... Achei umas edificações aqui. Aonde? Eu tô... Peraí, eu vou voltar na base. Eu achei... Aí, agora eu fiz a lança, ó. Eu achei também um... Um... Como tu cortou isso aí, Lime? Machadito, haha. Mas eu juro que você, Gal. Mas não tem um machadito. Deixa eu ver aqui. Dá pra entrar aqui por baixo, ó, Gal, no jogo aqui. Nossa, aqui, ó. Tô embaixo, mano. Cai em mim, água. Cai em mim, peraí. Uns processadores, transistors, ó. Aí, aí, ó. Eu vou beber. Ah, legal, legal. É... Mas, olha, Lime, eu fiz o... Eu tô... Como é que eu ajeito o inventário? Vocês sabem? Vai inventário e aí... É ver, né? É. Não, mas o bolso, como é que eu troco? No inventário, embaixo, tem o bolso. Ah, se arrasta, né? Se arrasta. É, é. Dá a mochila pro bolso. Nossa, tem um... Tem uma aranha aqui. Eu tenho um matelo. Como é que você fez pra cortar, Lime? Porque eu tenho um matelo e ele não corta. Mas faz a machada. O machado. O machado corta. Opa, olha aqui. Olha aqui. Besouro. Ei, buddy. Clogs, né? O martelo é pra amassar. O machado é pra cortar. Lembra que no demo a gente teve que ligar esses circuitos aqui? Lembro. Pra ligar a energia? Isso aqui fica da energia pra nossa estação. Aham. Não sei vocês, mas eu tô ficando com sede aqui. Nossa, eu também, mano. Você achou um lugar aí com ar, né? Vocês têm que olhar as gotas. Tem umas gotas que estão nas plantas. Aí vocês dão um jeito de derrubar essas gotas, aí dá pra beber. É uma gota? Eu consegui beber uma gota. Vai olhando pro céu, pras outras plantas, tá ligado? Pode ser que vocês vejam umas pontolas de gota. Lembria. Ah. Tem água, só que é água suja aqui, hein? Não, é... Ah, mano, ele tem até... No meu aparece um indicador da ponta mais próxima com a gota. É que a gente, quando fica com sede, eu acho que aparece indicador. É, verdade. Eu acho que isso é provavelmente o que a gota botou a água. Ah, é que eu pulei na gota. Eu subi na porta e pulei na gota. Tá, eu cutuquei a planta que tava a gota e caiu a gota, tá ligado? Sim. Eu vou mexer aí, ó. Caiu? Tomei, tomei, tomei. Tomei a gota. Ó, seiva! Eu achei seiva, eu achei seiva. Seiva cria um monte de coisa, né? Eu vou tentar inspecionar um pedaço de grama seco. Eu vou tentar ver o que que tem, o que que deve ser seiva. Então a gente tem a nossa basezinha aqui de estudo, correto? Encontre como a comida, investigue a máquina misteriosa. Vocês viram a máquina misteriosa? Ó, essa máquina misteriosa é a que a gente tava ali, Laux. É tipo um gravador, ó. Ela tem um mal-luz brilhando aqui, Gal. Dá pra acertar o target. Apertei e ligou. Tá, então pera. Ó, tem formiga aqui próximo. Ó. Tô com saúde baixa. Como é que eu vou me dar saúde? Eu matei duas formigas, eu tô com pouca saúde. Como é que você curou saúde, BT? Curei não. Uou, onde você está indo, Anne? Pô, eu peguei um... Eu vou tacar sete, hein? Para fazer a mesma coisa, você vai fazer de novo e de novo para o resto de sua própria existência. Ei, repetição é importante. Gal, tem tipo três antenas em cima daquela máquina. Tá. Uma tá recebendo, tipo, uma luz ou energia, sei lá como é que... Tem isso aqui. De um tripé. A segunda também. Só a terceira que não, porque tem uma folha bloqueando. Peraí, né? Deixa porrada nessa folha então, pô. Ah, eu não tenho como cortar. É só uma folhinha mesmo. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou... Eu vou estutar lá. Tem machado? Eu tenho, eu tenho. Peraí. Ah, então só colar aqui, ó. Tá vendo que tá sendo destruído? Peraí. 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 Também tem a porrada aqui, ó. Aonde? 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 Essa aí mesmo. Tá. Aí, ó. Beleza. Aê, ó. Mas o outro mic tá falhando, ó. Ó. Ah, é reposicionar, né? Não, acho que... É... Ou será que é na máquina lá? Será que dá pra colar no tripé? Ué, eu tô com... Pô, tem uma joaninha aqui, a gente devia sentar o sarrafo, né? Não duvido que ela bate de volta. Cara, eu acho que a gente tem que ir até lá, Laux. Eu iria até lá. Como é que eu faço pra... Crio matadura de fibra. Ah, peraí. O meu tá faltando rolês. Matadura de fibra. Você já é mais ceivinha, né? Crio machado. Quanto? Três, dois, de um... Ué, por que que eu não vou... Ah, tá escrito, ó. Iro pra casa. Ah, peraí, deixa eu... Encontre o que sai pra quem ser um dos leis. É, é, é... Ah, tem dois leis. A gente vai precisar achar, tá ligado? Eu acho. A gente vai precisar ir em cada um desses. Deixa eu só analisar pra gente conseguir... Olha o tamanho da joaninha. Quer passar ela? Eu tô com... Vida muito baixa, né? Ela vai ter uma ceivinha. Não, então... Fazer aquela sugada. Que sugada, Liminha? Você não toma ceiva? Pra recuperar a vida? Não, não. Você tomou na vida real, você tá falando? Não, tipo... Não é jogo aqui. Peraí. Comão. Ué. C. Ceiva. Trate ferimentos, análise pendente, cura e regeneração. Atadura de fibra. Ué. X2, eu tenho uma... Ah, eu só tenho uma disponível? Eu só tenho uma, calma. Você tem uma ceivinha aí, Liminha? Eu nem sei. O que... Como que pega essa ceiva, Liminha? Eu achei uma no chão, velho. Outro de machado no rolê, hein? A gente tá... Ó, o que eu aconselho pra gente fazer? É a gente meio que se juntar e ir nessas três pontes que tá o negócio, saca? Esses três final. É, tem que encontrar o que tá enfraquecendo o laser. Vamos se juntar aqui no laser. Vamos nesse aqui primeiro que a gente tá. Ó, nessa direção. Aqui, ó. Acho que tem que ir nesse que tá fraco, né? Peraí. Tem que ter que ter que ter que ter suave, ó. Qual? É, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, é esse aqui. Vamos nesse aqui. Ó. Peraí. Tem algum cabo aqui embaixo? Às vezes dá pra entrar no rolê? Vocês deram uma voltinha? Deixa eu dar uma voltinha pra ver. Ah, esse aqui, ó. Ó, eu acho que sim. Dá pra entrar. Beleza. Ó. O... Qual o laser que tá fraco? É esse aqui. Esse daqui que tá piscando. Tem alguma coisa aqui que tá dizendo... Ó, Juninho. Vamos dar nela. Vamos dar nela? Vamos todo mundo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pau na Joaninha. Pau na Joaninha. Pau na Joaninha. Toma. Ah! Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Morri. Pau nela, Liminha. Nossa. Você tá ajudando o BT. Aí, ajudei. Pau nela, pau nela. Pau nela, pau nela. Você defende com o botão direito. Ah, é muito louco. Pau no papo. Pau nela, pau nela. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Eu tô... Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Laucus, cada um possível. Não, me ajuda, me ajuda, garotinho. Atrai pra longe, Laucus. Atrai pra longe, Laucus. 19. Mano, eu tô... 22. 21. 20. Eu tenho quem quem? Eu tô caído. Eu tô caído. Ah, ela tá agrada em mim. Ela tá agrada em mim. Pau nela, Laucus. Vamos lá. Dale, dale. Dale, corre. Dale, corre. Tomei. Tomei pra caramba. Eita porra, ela tá puta. Ela refugou, ela refugou. É, bicho. Bandagem. Eu vou curar o... Não, não, não. Vai, não deu barra. Peraí, eu vou tentar salvar a olivinha. Puta porra. Ó, vocês têm lança? Vocês estão batendo com o que nela? Eu tô batendo com o machado. Com o machado. Brincadeira, hein? Levantei a olivinha. Relaxa, relaxa. Pau nela. Tá acabando, tá acabando. Pau nela. Tá acabando não, o life dela é muito grande. Tchum! Como é que você viu o life dela? Lá em cima, lá em cima. Nossa, que... Quando ela ponteada tem que descer. O sarrafo, velho. Pau nela, pau nela, pau nela. Nossa, ele me matou. Eu preciso de uma mão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Segura, ela tá vindo em mim. Caramba. Vai, vai, vai no laux, garotinho. Vai no laux, eu tô com ela agrada em mim. Eu tô com ela agrada em mim. Eu tô com ela agrada em mim. Aí levanta o liminha, que ela tá olhando pra mim. Pau nela. Cai aqui em cima. Dá pra me levantar. Dá pra me levantar. Nossa, cai também. Ó, eu tô... Sobe, 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 sobe. Sobe. Nossa, movimentação... Deprimente. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Nossa, ela tá guardando meu corpo, mano. Chegou formiga na treta, faltou. Quem deve estar rolando treta de formiga com o João Neto? Vai, ajuda ele, minha. Ela tá em mim, ela tá em mim. Eu tô desesperado. Aê, aê. Mano, ela deve ter um ponto fraco, não é possível. Ah, galera, me levanta aqui, me levanta aqui. Tá, calma, eu levanto, eu levanto. Relaxa. Nossa, tá vendo em mim, tá vendo em mim. Meu Deus. Relaxa. Pau nela, laux. Toma. Eu definitivamente vou te dar para trás daquele ponto. Nossa. Não é bom. Mas peguei em mim, velho. Vai recuperar ela. Eu caí, eu caí, eu caí. Eu tomei uma só, velho. Nossa. Caramba. Ela tá com 20, ela tá com 20. Vamos, vamos. 10 segundos sem... Mano, eu tô com 15 segundos, mano. Vai, vai, tem que levantar nós dois. Eu tô com 20. Vai, 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 vai. Eu sou o Bello. Eu preciso de você. Mano, vamos deixar essa Joaninha aí, bicho. Vendeu, vendeu. Vendeu, velho. Vendeu, cara. Daqui a pouco nós compra ela, cara. Caramba, velho. Se mostrou a grande oponente. Mano, mas já matamos metade do live. Eita, ela se mostrou, cara. Você veio de aprendizado, né? Vendeu aí. Ó, target. Active. Power e Science. Aí dentro, tem alguma coisa que dá pra mudar aqui? Não, né? Que? Atadura de... Você conseguiu criar? Ó, dá pra você sugar aqui, se você quiser. Cara, eu acho que a gente tem que ir até algum lugar que tem friquecendo. Vamos lá. Nossa, Gal, atadura, ela dá bem pouquinho de life, velho. Sério? Não, mas é que ela vai, você leu ali, ó. Ela vai recuperando com o tempo. Ah, é verdade, é verdade. Basta ler, basta ler. Faltou a leitura. Ó, eu tô indo pra direção de onde tá enfraquecido. Que nem o Limeão falou. Quem sabe, sabe. Vem pra cá. E o jogo é de quem tem a movimentação chata, viu? É, então, já deu. Bom, por enquanto ninguém morreu, velho. Isso aqui já é um... Eu acho que dá pra gente ter ido no nossa, viu? Ó, é aqui, ó. É aqui, é aqui. Ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, eles tão comendo cabo, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá nele, tá nele. Uou, por que você só... Estou lá, pequeno, incefeito. Tem mais aqui, ó. Tem mais embaixo, beleza. Agora foi, hein? Ué, você vai entrar aí. Ela ficou? Ela ficou forte? Não, não, ainda tem mais aí. Sobe, 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 sobe. Movimentou? Que quem sabe, sabe, tá? Né, qualquer um. Pô, é que tem uma caverna, galera. Nem tenta. Acho que tinha que descer, velho. Eu lembro da demo. Tinha um lance lá embaixo mesmo, velho. Só que precisa ir só. Ih, aqui não dá pra subir mais não. Não vai enxergar nada. Ué. Entra aí, Liminha. Vai que tem aranha. Cara, tem que pegar esses galhos caídos aqui, ó. Conficciona uma tocha quando tiver na área escura. Deixa eu ver se eu consigo conficcionar uma tocha. Tocha. Ó. Tá faltando grama seca, três. Eu tenho grama... Hum, não tenho grama seca, três, não. Recorda. Tenho pedaço de grama seca, só um. Grama seca, velho. Não tem grama seca? Não, só um. Ela é marronzinha, velho. A seiva, ela fica nos galhos caídos. Aqui, eu tô de coisa... Aqui, eu tô de grama seca. É, eu cortei o negócio, velho. Cortou o quê? Essa folha seca, tá ligado? Ó, aí. Ó, essa folha aqui, ó, tem uma seca, que aí você consegue pegar. Eu vou fazer a tocha. Quem vai entrar? Eu fiz duas, eu fiz duas. Peraí. Pega uma alguém. Tá, manda aí. Manda aí. Larguei. Não. Aí, larguei, larguei. Beleza. Ó, eu vou entrando, eu vou eliminando, você vai metendo a paulada. Cadê o Lauks? É pau com um e pau com o outro, velho. É fogo com um e pau com o outro, ó. Ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pau nele, pau nele. Pau nele, que eles são unidos. Ó aí. Caramba, velho. É, vai ter que entrar aí. Vai pra esquerda aqui o cabo, ó. Vai ter que entrar aí. Ó aqui, ó aqui, o pau atorou, pau atorou, pau atorou. Dá, 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 dá. Vai, 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 vai. Vai dano, vai dano. Eu caí, você me bateu. Eu tomei TK do Lauks. Traí o galho. Meu, caralho, tem TK, velho. Tem TK? Tem. Nossa, é mais bad, bro. Pera aí, então. Nossa, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Tadulha aqui. Machado, pera aí, deixa eu pegar. Tô quebrando, tô quebrando. Aí, ó. Aí é chato na sua menta. Nice, nice. Ah, muito apetitinho. Pega, pega apetitinho. Pega apetitinho, pega apetitinho. Ué. Quase a gente vai bater aqui dentro. Gabi, eu acho que não é o flamber scheme liable. Dale, dale aqui. Hum, superior precisa. Hum, a ferramenta é superior, velho. Cara, eu acho que a gente fez, né? Eu acho que a gente se dominou aqui. É, porque, velho, não precisava consertar nada. Era só eliminar, porque tava falhando, lembra? É. Vai parar de falhar agora. É. Então voltou? Ó, construa um alpedre, cria uma atadura de fibra, continua investigando a máquina, tá ligado? Dá pra pegar o cadáver desses carinha aí. Uou, olha o tamanho desse alpedre. Honestamente, eu estou feliz que ele não está comendo a espécie. Eu preciso beber água urgente, velho. Parou de falhar? Parou, parou de falhar. Parou de falhar. Voltar pra lá, então. Olha lá, tem um escamação 112. Preciso de uma gotada. Cara, precisava de uma atadura, velho. Eu... Ah, não, então não. Oh, ah, ah. Ela recupera a sua vida aos poucos, porque a minha subiu bastante. É, eu estou full já, velho. Agora a água está me... Eu te desmaiei, Gal, na porrada? Oi? Nossa, my bad total, Bruno. Não sabia que tinha TK. Não, não tem problema. Better than starving, I think. Eu não tenho atadura ainda, velho. E a noite desceu, hein? Eu não tenho seiva, velho. Eu estou precisando de uma seiva. Se alguém tiver uma seivinha... Ó, tem um botão activate. Espera pra gente comer pra ativar ou ativa? Cara, por mim é ativa, velho. Ativou, ativa. Ai. God. Nossa, que God. Que God, velho. Eita, vamos crescer. Acabou. Aqui acabou. Zerou. E, 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 e. Hum... Mas acho que esse é o objetivo, então, né? Afinal. Olha lá. Caramba, velho. Ah, meu bad. Bad. Onde você vai, P. Oh, você vai estar com muito problema Por favor, não diga meus pais Ei, eu tô morrendo de sede Eu também Vamos ver essa aqui Vamos ver que é água suja Será que é muito ruim? Tastes bom Como é que eu derrubo essa? É só bater na água Aqui, aqui, vou derrubar pra você Aí Vou derrubar a outra aí Eu não peguei Caiu aí Só ir atrás dela, ela escorre pro outro lado Putz, perdi a água Como assim perdoado Aqui, 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 aqui Aqui, ó, vou dar nela Caiu, caiu Pega lá Bebi, bebi, valeu Beleza Aqui tem que ficar ligeiro, né Tem que comer Olha o casulão Olha o casulão Caramujo Tem que comer Eu vou beber sujo mesmo Eu vou beber sujo mesmo Não, não, tem Olha pra cima Vai ter gotola Aqui tem, tem gotola aqui, ó Eu meti a suja Nossa, velho É bom que testa Pô, como é que... Vocês batem na planta da água Olha o tamanho da aranha Olha a aranha Olha a aranha Eu tô fora, eu tô fora Cada um com seu problema aí Ixi, aqui o pau tá atorando Tem aranha aqui também Pô, mas a gente tá indo pro lugar certo Que tá falando Eu tô seguindo o carvalho aqui, ó Tem que ir na exclamação, né E onde tá a exclamação? Eita, olha a aranha aqui, meu amigo Onde tá a exclamação? Eu tô... Ó Eu tô indo pro carvalho, pô É, então Passa pela esquerda aí Pra não agarar aranha, velho Cadê a aranha? Mas você sabe onde a gente tá indo? Sei, é no carvalho aqui Onde teve a explosão, pô Eu não vi aranha, mano Aqui, ó, cheguei Putz, que peguei na teia, brother Nossa, eu sabia que essa teia ia dar mal, velho Pô, Liminha, você tá bem? Tô bem, tô bem Deu uma famizinha de ideia Ué, fibra da teia? Peguei fibra de teia Aí é bom, hein Eu achei saiva aqui, Gal, se quiser Eu achei agora uma Nossa, eu tô achando umas saivadas aqui também Seiva é no pau, né? Ih? Aqui, ó Achei nada Tem uns galhos aqui, ó Bastante seiva Nossa, onde? Um pouquinho na sua frente Pô, olha aqui O que é? O que é? Uma bolota Vocês tem marreta aí, martelinho? Aqui, ó Tem, tem, é uma nossa Oi, isso aqui deve alimentar muito a todos nós, velho Tampa da noz eu peguei Peguei um pedaço de noz, comi e alimentou pouco, viu, bro? Nossa, destruiu um negócio de seiva, tem mais de 30 seivas aqui Legal, pera Ó, tem mais bolota aí, Gal Moleque, que good Pô, se destruir a noz também Que good Caramba, tem um monte de noz, velho Eu tô, tô, ó Destrói ela com a marreta Eu não consigo, eu não tenho marreta Ela gera casca de noz, velho Você não falou que tava com fome de mim, é? Eu peguei uns cogumelos e comi Ah, isso aqui é um tronco grande, velho Olha, pera, a seiva tem aí? Onde que você, foi que você destruiu uma parada cheia de seiva, garotinho? Pô, eu só destruí, mas fiquei com três seiva Ué, tem seiva aqui, ó Ah, não, 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 três é do outro Pega aqui pra você, quer seiva? Eu quero Ó, a formiga dando em tu? Caramba, não tá dando em tu não A luz é essa, bicho Criar... Vamos criar o martelo Eu preciso de... Velho, eu preciso de folha pra fazer a... Ah... Ah, tá dura, velho Cara, tá mandando Ou constrói uma alpendre, durma a noite toda em um alpendre E a gente esque... O que que é um alpendre? Ó, B Alpendre Ah, eu fiz... É uma... É uma barraquinha, é uma barraquinha Eu fiz um alpendre aqui Faz com folha de trevo e raminho A gente faz aqui? Acho que sim, né? Ó... Ué, localização... Acabou a minha tocha Ah, não, peraí Caramba, olha isso aqui, ó Olha isso aqui Mas eu não sei Ah, construí aqui, ó Dá pra dormir Ah, beleza, ó Dá pra dormir Defina o ponte de nascimento no seu alpendre, ó Durma oito horas Se definir, ó Ponte de nascimento definido, ó Pronto Já... Todo mundo usa o mesmo alpendre aqui, ó De boa Aparentemente não é cada um fazer um É um pedaço de nós Vou botar aqui E aí Usa aqui como um Ponto de renascimento, né? Ai, ai Joke it down, Pete Tá me atacando aqui, bicho Ué É uma formiguinha que você tretou com ela, né? Pô, eu tava ali quebrando a nós Bate nela, Liminha Ela entrou na frente, bicho Pode picar, hein? Aí não, Liminha Aí não, Liminha É, o Liminha trouxe agora Tá me saraivando aí, rei Ué Criar lança de pedrita Porra, Gal, cadê a grama seca, véi? Eu tenho uma grama seca Como é que tu conseguiu daqui? Dropa aí Eu tenho que fazer uma tocha, véi Como é que eu dropo? Teve um negócio que tu bateu, Gal, que caiu grama seca igual um louco É, uma folha seca, velho Uma folha seca É, deixa eu ver É pedaço de grama seca, ó É, só que aqui não tá Não tá tendo nenhuma Pegou, BT? Peguei Nice Vai faltar um ruim Bora, bora, Durn Fazer uns alpendre Vixe, era única Dá pra fazer espeto pra assar, velho Ó, durma a noite toda em seu alpendre Vamos fazer uns alpendre? Vamos, vamos É B Alpendre Cada um faz o seu alpendre então O meu tá, tá feito aqui A hora que você for pra dormir é só avisar O meu tá pronto Pode dormir? Não, não, peraí É, a gente tá fazendo a parada, garotinho Não O que eu fiz, ó Durma por oito horas aqui É, vamos esperar o gatinho O meu tá feito, ó Já tô dormindo por oito horas, ó Vamos, vamos Aguardando os outros Vou dormir por oito horas, então Vou dormir por oito horas, então Beleza Quem dorme, dorme Quem dorme, dorme Beleza Que isso, ó Caramba Que isso, cara E a gente fez certinho, ó Deu 7h34 É, tamo aí, ó Acordamos em horário legal Legal, legal Ó, durma a noite toda o seu alpendre Pô, eu vou reciclar Analise uma tábua de grama em um analisador de recurso Construa uma bancada Mas onde que tá o analisador de recurso? Vocês não lembram? Lá atrás É naquele bagulho lá Ou dá pra ir, ou investigar a explosão no carvalho É, onde que tá a explosão no carvalho? Aí, no carvalho que a gente tá Olha aqui, ó Aqui, ó Onde? Aqui, ó Tem um bagulho pingando do galho, ó Olha, que gude E aí, dropa a cena Ó, pega aqui, ó Ó, pega aqui, ó Ah, tem uma lata do NBT Ah, eu não sei Eu nunca fiz com soda Ficou doidão de refrigir Começou a rimar, velho Vocês tem martelo aí? Pra pegar as bolotas? Ué Eu tenho, cadê? Tem aqui Como que você quebrou a bolota, Gal? Que arma que é? Só bater Marreta Ah, só tem martelo de pedrita Eu não tenho... Cadê? E aqui na minha direção tem várias Eu tô com fome Soltar a marreta Toma Eita, eu tenho refrigir Só que acabou a energia Toma Não, mas eu tenho comida comigo, ó Nem sei o que que deu aqui, pra ser bem sincero Deu uma casca de bolota e uns pedacinhos de noz Eita, vou tomar esse suco, velho, ó Preciso beber água também É É Gota de suco Gota de suco? Caralho, tomei uma gota de suco aqui na caixinha roxa, velho Opa Safe Eu não sei se ela vai dar outra, pode ser que dê, velho Eu cheguei a... Batei na... Cara, a gente tem que ir lá no negócio, hein Pô, isso aqui é água limpa, não é isso aqui? É o quê? Isso aqui, Logs, ó Não é água limpa? Hum Você mergulhou? Mergulhei Mergulhei também É água limpa? Hum Não, é água suja Sugar água suja Ah, essa sugada aí é problemática, né? É Olha, tem uma caixa de leite, ó Fica doidão de leite Tomar um leitinho? Ó, tô indo lá pro carvalho, hein Você tem um guia pro carvalho? Tá aqui, ó É onde tá esse... Essa... Essa cor saindo aqui, ó É que... É que tá errado Por que, Obminha? A gente tem uma aranha Tá muito errado Vamos lá na casa de carvalho Ó, o carvalho aqui, ó Ó Onde o carvalho... Ixi, tem uma aranha aqui grande Ela me viu, ela me viu Ela me viu Pera aí Tem uma... Uma aranha Campeirando o carvalho, tá ligado? Pô, dá pra beber água mesmo nesse rio aí? Pera aí Alô? Pelúgio de ácaro Polimoso Eu não bebi, BT Nessa aí, eu não sei Nectar de pulgão Dá pra comer esse nectar, né? É melhor do que morrer Eu acho Nossa, eu tô apanhando aqui, nem vi, mano Eu falei, Lap Aí tá estranho, eu saí daí Sai daí Sai daí, Lap Nossa, eu morri Morri, morri, guys Alguém ajuda, tá próximo aí pra ajudar? E eu aconselho virem em grupo Porque a aranha... Ah não, ela tá indo embora Ela foi embora Tem alguma forma de... Eu avisei que tava errada aí Eu olhei lá Não, mas eu não disse o quê aí Eu parei pra atualizar o negócio Se organizar, velho Alguma tecla de organizar Alguma tecla de organizar Chegando, chega Chegando Nesse assunto aqui Pô, eu não tomei uma Pabeça Pabeça, ó Tô com uma cheia de zoada aqui Não Análise pendente Vamo, ó Tinha uma aranha aí, garotinho Ó Tô esperando vocês na porta aqui Ó, como é que eu pego essa fibra aqui? Can't move Eita, não é assim, né? É porque na outra eu bati Aqui vai rolar uma church emergency Ó, ó A aranha tá aí embaixo, garotinho Nossa Eu entrei Eu entrei no bagulho aqui Que vai dar merda Eu tô com você Eu entrei Eu entrei na base aqui, ó Vai dar Nossa, tem uma construção, velho Quem entrou, entrou, velho Aqui, ó Não, ó Não, ué Você tá do meu lado, BT Calma aí Que ela tá te fatiando ainda Eu vou lá Eu vou lá na minha Eu vou lá na minha Eu entrei Mas vocês mostram, hein, velho Nossa, simpala, meu filho Irmão, o palco meu aqui Ó O Laux foi, beleza O BT agrou Eu tô de cameraman Eu tô de observer Dá pra salvar ele Dá pra salvar ele Aranha tapar Aranha tapar Beleza, Laux Aranha tapar Alvinha, salvinha Ó Ó Ó Aqui, cima Não, eu tô de boa Eu vou entrar Eu vou entrar aqui Eu entrei Eu entrei Eu entrei Quem sabe, sabe. Tem gente luteando. Liminha, deixa ela... Nossa, ela tá na porta. Eu entrei. Dá pra entrar, dá pra entrar. Eu entrei. Eu entrei e vou ir. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei. Vamos embora. Olha, tem uma sala ali do lado. Lutei, 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 lutei. Lutei, lutei, lutei. Vamos pesquisar aqui. Se alguém enche alguma coisa de água. Se alguém enche alguma coisa de água. Eles não podem ser real. Analisa os negócios certos, garotinho. Vou analisar a seiva. Nossa, mas como é que põe na mão? Laboratório de... Ó, Good, analisando a seivazinha. Ó, lâmpada de planta, bancada. Tem outro analisador, será? Teste gigante. Lacha, vou analisar tudo aqui. Ele tinha falado pra analisar o quê? Uma das missões, lembra? Tô ajudando um robôzinho aqui. Nossa, esse robô é pá! Esse robô é pá! Pra ajudar ou pá de bravão? É. Não, ele tá agradecendo, velho. Ô, BT, você não analisou uma tábua de grama, né? Vamos tomar uma tábua comigo que dá pra fazer armadura agora. Tinha um negócio lá, tá ligado? Pra você analisar, ó. Analise uma tábua de grama em um analisador. Tábua de grama? É. Eu não consigo pegar, velho. Hum... Só daqui algum... Só quando carregar agora. Mas ninguém tem a tábua de grama, né? Eu tenho um pedaço de grama, é isso? Não, não, eu não consigo grama. Eu não tô conseguindo pegar. Ué, mas por que você não tá conseguindo? Será que eu tô com peso, velho? Não é. Pode ser, né? Eu tô com mais sede aqui. Terminal of life, scanner biométrico. Thirst emergency. Thirst emergency aqui, Thirst emergency. Nossa. Eu vou subir, né? Thirst emergency. Nossa. Tenho certeza que isso deve ser confuso. O suspeito, um supeito que te escolheu. Por isso você tá aqui no quintal, não sei. Um pinto de energia causou grande explosão. E o que é pior? A explosão tem desculpado meu computador. Desculpa se pôr as boas notícias, meu novo amigo. Como eu posso ser... Parece que você e eu somos um pouco de desconto. Divido as minhas calculeções. O seu biopass foi subjeto a redução de covalentos. Ah, ué. Tem um scanner biométrico aqui. Ah, a gente não tem autorização. O scanner traumático. E o que ele é, doutor? O Dr. Tully é um cientista brilhante. E ele também é meu criador. Meu protocolo inicial foi... Mas, eu fui recentemente promover como gerente de ciência. Para ajudar com seus experimentos. Sem dúvida que minha experiência de trabalho... Mesmo que eu já estou processando. E agora eu não me lembro onde ele foi. Pera aí. Você saiu da base? Não. Não. Não, água, água. Não tem onde achar água, velho. Se você não me lembra para sua maior size. Você vai ter que fazer isso sucessivamente. Infelizmente... Meu... Eu estou desculpa. Mas, parece que você talvez... Tch. Essa é uma ótima ideia. Deixa eu fazer um processo de diagnóstico completo. Proceso de diagnóstico. Proceso de diagnóstico. Proceso de diagnóstico. Renasci na cápsula. Zerado. Primeira a morrer então aí. Primeira a morrer? Nasceu na casa? Tábua de grama. Vou analisar a tábua de grama aqui para nós, velho. Coleque, tem que ter o seu recipiente para a água, senão é F velho. Caralho. Fala. 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 Um analisador de recursos. Não é isso não? Oxe. Fala demais, bicho. Fala demais. Fala demais. Agora investiga a explosão. Olá. Meu nome é Burble e eu vou te servir hoje. Eu me servo em cozinha, fulminar e grilhar. Ó. Formuleiro negro. Tô ouvindo. Caramba. Como você mergulhou ali, né? O que é uma tábua de grama? O que é uma tábua de grama? Um pedaço de grama. Como essa analisada então? Parede de grama, parede triangular, ó. Nossa madeira essa grama, velho. Ó, agora dá para construir uma bancada, tá ligado? Mano, eu tô sentindo que eu vou me ferrar, velho. Hora da bancada. É uma tábua de grama, né? Sim. Calma essa porra. Corre. Onde vocês foram aí? Voltei lá pro início. Mano, perto do laboratório. Tem uma puta de uma aranha, irmão. Só que eu não consigo mais subir, velho. Cara, é... Use o scanner biométrico. Eu tô usando o scanner biométrico aqui que tá falando da missão, ó. Corp, corp, corp! 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 Recupere... Aí, ó. Recupere um superchip para o Burgal. A gente precisa achar um superchip. Compre uma melhoria na loja de ciência usando o terminal BAS. Ué. Loja de ciência, missão do Burg. Biblioteca avançada do sistema. É. Estação de metal... Caramba! Estação de metalurgia, culinária básica, base de pedrita. Vocês estão vendo isso daí? Sim. Muito pouco. Eu tô num lugar muito escuro aqui. Eu não consigo sair, velho. Pera, vamos lá. Vamos comprar esse aqui. Custa R$100. Não, vou tomar água suja, velho. Peguei cólera. Ué. Tomei água suja. Complete o marcador. Não, mas... Água suja é God, Léo. É só você ter comido depois. É. É. Mano, então eu não rolei que eu não vou conseguir voltar pra aí onde a gente tava. Ué. É porque, tipo, não tem caminho pra volta. Eu caí num rolê de água e num... A gente tá certo? Ah, tem mais alguém aqui? Não tem caminho pra volta. Ah, tem mais alguém aqui? Tem alguém na base ainda da ciência aqui ou todo mundo se foi? Eu tô aqui perto. Eu tô com um rolê de água. Tô indo encontrar vocês. Já vazei da base. Mano, como é que eu... Como é que eu ilumino essa porra, velho? Tocha. Nada que eu peguei ilumina? Ó, eu vou pra base aí então, BT. Aqui, ó. Vai voltar? Mas a gente não tem que fazer mais nada aí? Cara, tá... Como é que eu coisa isso? Tá falando pra construir uma bancada. Mas eu acho que é melhor a gente construir uma bancada aí perto. Bora, bora pra lá, bora. Essa porra não ilumina? Como é que eu... Perdemos, velho. Ué. F, F. O Limea morreu já? Não, eu tô... Eu não morri. Eu tô tranquilão. Tô de boa. Tô voltando aqui pra basezinha nossa. Então, a gente vai... A gente vai fazer nossa base. Pô, mas eu vou ali pegar meu loot, velho. Não, mano. Eu tô perdido, velho. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Só seguir a galera lá. Mostra aí pra onde a galera tá, velho. É. É, eu acho que a gente avançou bastante no role de voltar pra casa. Só que a gente tá meio pinando na sobrevivência, não é? É. Fazer uma bancada. Não, quer dizer, eu não morri. Você morreu? Eu não morri também, não. Estão pinando até que não estamos. É, é. Eu tô vivão também. Cara, eu acho... Pera aí. A gente faz aqui. Criar... Vamos criar o machado. Beleza. Aí o inventário. Uma... Nossa, tu fez umas formigas de batalha. Eu acho que esse aqui tem que dar a tábua, né? Aí, ó. Vamos ver o que que ele dá, ó. Ah, ó. Beleza. Ó, quem que tá próximo do nosso laboratório? Tem alguém próximo? F... Não. O laboratório é aquele lá dentro? Não, de inspecionar, tá ligado? Ah, lá no... Onde a gente começou o jogo. A estação, né? É. Tem alguém nosso próximo? Uh-uh. Ó, se você abrir o mapa e apertar R, dá pra marcar o lugar e ir até ela. Tá, mas onde que é o laboratório? É aquele... Máquina Misteriosa? Eu acho que é a estação de campo, não é? Onde que tá a nossa estação de campo? Eu acho que é a estação de campo que é o rolegode. É? Tô achando que é lá que... Ou máquina. Máquina Misteriosa, né? É, mas... É o mesmo lugar, né? É pra... Est... Estação de campo é onde... Ó, eu achei aqui, ó. Ah, tem mais uma aqui. Eu achei outra aqui, ó. Ah, tem outra. Ah, tem outra. Ah, tem outra. Ah, então, a gente... Ah, então, a gente... Ah, então, a gente... Ah, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Se tem alguma coisa... É, filho. Afogado. Você, Laux. Afogado, velho. Numa caverna. Ah, tem que decidir aonde que vai ficar a nossa base, tá ligado? Tá, 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 tá. Eu posso renascer ou renascer na cápsula de criança. Ah, renascer, né? A cápsula é o inicial. Ó, sexta de armazenamento. Agora eu vou tentar fazer o negócio com a noz aqui, velho. Ó, tô analisando uma cabeça de coisa. Tô analisando uma outra coisa e vou analisar aquele negócio lá. Estação de batidas. Capitador de seiva, velho. Dá pra fazer agora. Nossa, dá pra fazer muita coisa, velho. Tá. Acho que é o captador de seiva. Eita, porra. Cuidado, Gal. Tem uma aranha bem, 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 bem puta aqui perto. Ué, mas a gente tá meio longe daí lá, o que cê acha? Não, eu tava junto com o Gal, velho. E do nada veio uma aranha bravaça. Cara, então... Aonde... Agora que é a questão. Aonde que a gente vai fazer a nossa base? Vamos fazer a nossa base aqui? Deve ter o rolê... Da... Uma bancada. Tipo, tem que ter um lugar que tem água perto. Alguma... Tipo, né? Deve ter toda uma análise. Ó, eu vou fazer essa bancada aqui, Limas. Tá. A gente fez a estação de batidas. A gente consegue fazer argila. Aí, ó. Fiz a bancada. Para confecções de itens mais complexos. É, ó. Boa, Gal. Clava de formiga vermelha. Aqui. Ó. Lança... É clava de formiga vermelha. Ela faz... Pasta de planta. Uma pasta, pedaço misturado. Se liga, Gal. Fiz um peitoral de noz, ó. Armadura, hein? É... Tapa olho. Chapéu de ácaro. Ô, o rolê sabe qual que é? Néctar, velho. Te alimenta e hidrata ao mesmo tempo. Mas onde você achou o néctar? Numa... Numa planta perto das aranhas perigosas. Próximo a você, Gal. Próximo a você. Lata de calvo? Que isso, velho. A gente precisa. Peraí. Criar. Corda. Fazer bastante corda. Beleza. Ai, tem uma aranha aqui. Corre, Gal. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Eu pe... Nossa. Aqui acabou, Lima. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Nossa, velho. Eu corri, Liminha. Eu achei que era uma formiguinha, cara. Eu achei que era uma formiguinha. Nossa, que F. Corre, Liminha. Corre, Liminha. O pai tá off. Vai no laser guard. Gal, ela foi embora. Volta aqui. Na bancada. Ela foi embora, Gal. Ah, tá. Beleza. Ela tá... Ela tá longe. Tem uma libélula atrás de mim, Liminha. VT aqui. Me derrubou. A libélula. Vem, vem na gente, VT. Vem na gente, Laux. Ah, tem uma aranha também, Liminha. Essa aranha aí é arrastada, Liminha. Cabele, Liminha. Se me chamou, era a véspera aranha. Tô colando. Ó, cola em mim, Laux. Ainda dá. Aqui ainda dá. Aqui eu tô clear. Vai ter um marimbondo, sei lá, atrás de mim, mano. Aqui eu tô clear. Aqui eu tô clear. Aí. Tô colando, tô colando. Beleza. Fé no pai. Fé no pai. Fé no pai? Não. Relaxa. Eu tô olhando os marimbondos pra tu. Relaxa. Corre, Laux. Corre, Laux. Meu Deus. Corre, Laux. Meu Deus. Pera aí. Pera aí. Eu vou dar a volta e tentar te salvar. Pera. Eu tenho 30 segundos ainda. Tá. Eu vou agrar pra longe. Dribla, dribla. Relaxa, relaxa, Laux. Ajuda ele, Liminha. Ajuda ele que eu agrei. Ajuda. Ajuda. Olha lá. Olha lá. Safe. Beleza, cara. Que beleza. Que trabalho em equipe bem feito, velho. Foi nice, né? Beleza, galera. Beleza, velho. Que... Pô, isso aqui dá um orgulho do caramba, velho. É isso que a gente quer. Cara, esse jogo aqui no modo difícil eu vou falar, velho. É por certo, velho. Ser um pouquinho embaçado, velho. Deve ser daora, velho. Pô, mas já não tá daora? Não, tipo, esse jogo é maravilhoso, assim, tipo, mas depois que você aprende... Ué, é muito bonito. Isso é na parte da água ali? Nossa, velho. Cara, nem acredito. A gente tá... Vamos pegar o recurso. Tem umas aranhas bem ali perto da água, né? Então, tem bastante aranha, velho. Ó, se vá aqui, Gal, é néctar, se liga. Peraí. É néctar de pulgão. Você quer? É, como é que eu... Eu quero. Ó, vou grupar aqui. Ah, não, você já tá com um monte aí. Ah. Que que é isso aí? Meu... Peraí. Aí, ó. Eu tô aqui. Um capuz. Um capuz. Um capuz. Um capuz. Um capuz. E aí Tchau.